Eu sou uma sabumba, um triângulo e um pandeiro Uma sanfona no colo do sanfoneiro Que contagia e não tem hora pra parar Eu sou, sou cordelista, repetista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de paz Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou vaqueiro nordestino Vitalino, gozagão Sou a menina enfeitada de chita bonita Eu sou São João Pouco de roda e chachado no pé Arrasta pé, chote e vaião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Simba! 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 Música Música Legenda por Sônia Ruberti